Os menores de 18 anos estão manipulando produtos químicos sem proteção alguma, sem equipamento de proteção individual. Ele não tem programa de prevenção de risco ambiental, nem plano de controle médio de saúde ocupacional. Não utiliza PN, não se submeter a exame médico, estão todos sem carteira assinada, os maiores. Um já adoeceu de dengue, o meio ambiente de trabalho está completamente degradado. Senhores, vejam bem as condições ambientais desse local de trabalho. A avaliação está completamente oferecendo risco à integridade do risco de papelão, risco de choque, com possibilidade inclusive de morte. O que é isso aí que você sabe? Bota, amaciante, é desligado. Vocês não usam bota, não? Não usam só chinelo mesmo? Não, não usam bota. Ah, não usam louva, não? Nem máscara? Não. Eles não utilizam louva nem máscara para trabalhar, eventualmente utilizam as botas. O ambiente aqui é completamente degradante, insalubro e perigoso. Não. Qual a data que você nasce meia? É, 30 anos, 5 de 2000. Tem só 12 anos? É, 13 anos a 1 de mais. Tem só 12 anos a 1 de mais. Tem só 13 anos a 1 de mais. Obrigado.